Eu sou o Gustavo Silva, eu sou natural de Montes Claros Minas Gerais, tenho 17 anos e hoje eu sou muito grato por a Dilma ter desenvolvido um programa que é o Pronatec. O Pronatec oferece uma oportunidade para os alunos estarem estudando e estarem ganhando por estarem estudando. A pessoa pode se locomover por um transporte público, a pessoa pode se alimentar, então é tudo muito bacana. De uns tempos para cá, como minha mãe já me dizia, porque minha mãe já viveu muito tempo, ela disse que o Brasil avançou muito na educação e o governo Dilma teve o programa Pronatec e muitas pessoas hoje têm a oportunidade de estudar assim como eu, eu estudo biotecnologia no Senai aqui em Montes Claros e eu sou muito grato por isso. Hoje aqui em Montes Claros eu pedi um selfie aqui com a Dilma para agradecer, para marcar esse momento, para me demonstrar para ela que eu existo e que eu sou muito grato pelo programa Pronatec e eu sou, mais uma vez, reforçando a ideia, muito agradecido por ela ter desenvolvido o programa e que eu volto mesmo na Dilma e que ela é sucesso. Obrigado!